Governadores da Amazônia Legal e Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos oficializam parceria em projetos de preservação e sustentabilidade da floresta. A assinatura prevê o desenvolvimento de meios de conter a variação climática e o aquecimento global. A assinatura do documento é a formalização da guinada do governo dos Estados Unidos em relação à política ambiental na Amazônia Legal. A Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, o ZAID, se compromete em apoiar os esforços dos estados da região na preservação e na sustentabilidade da floresta. 90% da legislação ambiental brasileira é a maioria de responsabilidade dos estados. Nós consideramos fundamental trabalhar com o nível subnacional porque, como dizemos nos Estados Unidos, é onde a coisa pega, falou o diretor da Agência no Brasil, Ted Gere. O governo brasileiro foi representado no evento em Manaus por uma diretora do Ministério do Meio Ambiente, um cargo do terceiro escalão. O encontro da Força-Tarefa dos Governadores é um avanço na articulação em defesa da floresta, em contraposição à omissão do governo federal nas questões ambientais. O memorando assinado durante o encontro na semana passada foi endossado por todos os estados dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal. Os governadores do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, além do vice-governador do Maranhão. Essa parceria ganha ainda mais relevância quando a gente observa os níveis crescentes de desmatamento que acontecem no bioma nos últimos três anos, que são resultado de um desmonte ambiental sem precedentes. O encontro marcou também um novo desafio aos projetos econômicos sustentáveis, incluir o combate à desigualdade social e à pobreza. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental só vai ser alcançado quando o mundo desenvolvido conhecer a realidade e entender definitivamente que não é possível preservar a floresta sem se preocupar com as pessoas que vivem aqui.